E aí minha galera tá ali um avião a jato é um boy aqui na onde não tem pista de pouso minha galera, bichão ali, beleza, acaba trouxe ele pra aí não sei como, mas trouxe, trouxe o bichão E nós vamos aqui na 174 botando pra chegar ali no botando pra chegar ali no é no Presidente Figueiredo galera Caminhãozão ali vai botando quente pra chegar E nós vamos seguindo aqui também na BR-174 Acho que nós já estamos meio perto de Presidente Figueiredo galera E aí 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 Amém. 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 Pois é galera, vimos ali o avião e aí a gente vai desligar um pouquinho agora, valeu.